Olá, meus amores, e aí? Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão nessa quarentena? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, deixa teu like que é de grande importância para o crescimento do canal e compartilha com teus amigos. Beleza? Beleza? Então, como vocês viram aqui no título do vídeo, hoje vamos chamar para vocês umas compras que eu fiz aqui nesse período de quarentena. Comprei anteontem, ontem e hoje, né? Mas foi tudo online que eu comprei, a única coisa que precisou acontecer foi só a entrega, certo? Eu vou deixar tudo bem direitinho aqui a respeito da lojinha virtual que eu comprei, das duas lojinhas que eu comprei. Eu comprei uma que tem tanto página no Facebook, que é a R&T, acessórios, que elas estão vendendo agora maquiagem, aí moda íntima também, bolsas, acessórios, sabe? Então, montam de coisas lá. Vou deixar aqui para vocês a página do Facebook, o Insta delas e vou deixar também o WhatsApp da menina que eu comprei os seus postiços, que eu acho que ela não tem página no Facebook, mas se eu encontrar, vou deixar aqui também tudo direitinho na descrição. A primeira compra que eu fiz foi dessa paletela linda, maravilhosa. Olha essa caixa, né? Essa paletela, gente, tô sentada no chão. Eu não gosto de gravar sentada porque minha coluna dói muito. Você já pode ver a minha postura que está horrível. Não vai precisar mesmo, né? Rasguei a caixa. Pronto. Olha só. Esse modelo é lindo. Eu tô apaixonada nesse design. Ó, deixa eu coser aqui. Deixa eu ter esse papel. Para não refletir. Olha as cores. Tô mais do que apaixonada. Aí, como vocês já sabem, ele já vem com esses pincelzinhos, que eu já tentei fazer um vídeo para vocês mostrando essa paleta, porém não deu muito certo, né? Porque eu também comprei outros produtos e aí eu queria fazer um vídeo só, para não fazer dois, três, quatro. Eu tô apaixonada nessa paleta. Ela é linda. E eu já pensei em fazer uma maquiagem. Hoje eu vou só mostrar para vocês o produto nesse vídeo. E no próximo vídeo eu vou fazer uma maquiagem usando esse produto, tá bom? Vamos lá. Mas eu fui dar que eu fui comprar essa paleta. Bom, no Instagram elas dão toda a descrição do produto. Porém, eu não li o produto assim, na descrição direito. Eu só vi só a cor. Tá vendo? Ela é linda essa cor. Linda, 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 linda. Então, na cor, na foto, eu vi marrom. Então, eu fiz. Eu quero essa paleta de contorno. Aí a vendura foi e me fugiu. É, 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 mas beleza. Dá para fazer paleta de contorno também, ó. Ela é bonita, dá. E aqui, ó, o nome blush. Eu achei ele muito lindo. Também hoje tá ficando caindo. Esse design, ele é muito bonito. Tá vendo? Essa, essa embalagem, ela é linda. Fora que é bem fofinha, assim, bem fofinha. É como se fosse emborrachado, né? E o papelão assim. Eu acho que é, é, é bem eco. O outro produto que eu quero achar para vocês é esse delineador. Ele é marrom. As minhas só tem é marrom. Marrom. O que eu amei, tô apaixonada, é o aplicador. Ó, puta, pra cima. O aplicador, ele é bem molinho, né? Olha. Isso consegue ser feito, assim, olha. Bem molinho. Ele dá um, 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 o traço do delineado bem preciso. Cara, é muito, muito bom. Eu gostei muito. Não vejo agora fazer uma maquiagem com ele. Ai, que eu deixo do outro. Também comprei. Até aqui, foram da mesma loja, da RT e acessórios. Foi cinco reais essa vitamina C aqui, ó. Essa máscara de vitamina C para o rostinho. Tava precisando, gente. Faz muito tempo que eu não faço uma skin care. Foi cinco reais da Fenza. E ela promete revitalizar, né? É anti-radicais livres e anti-oxidão. Eu já tenho experimentado a de ouro. A churna da rosa também. A de pepino, que foi da mão, que já teve um vídeo. E essa aqui é da lojinha que eu vou ver se ela tem página no Facebook. Mas eu acho que não. Gente, ignore a caixa porque a gente tomou um monte de chuva na hora que a gente for buscar. Esses cílios. Eles são dos simplesinhos, sabe? Mas é porque eu tava realmente sem cílios. Aí eu... Não, qualquer cílio vai dar. Foi apenas quatro reais. Olha que caiu no espelho. Ele é bem pequenininho. É porque... Depois que você se acostuma a usar cílios postiços na maquiagem. Sem cílios parece que a sua maquiagem tá horrível. Então, eu comprei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Lindinho. É lógico que... É porque o meu 3D... Eu perdi. O 3D é perfeito. O que eu comprei. Foi oito reais. Esse ali foi quatro reais. Fui buscar ele hoje. E hoje é... Domingo. Né? Que espero que minha irmã não esteja assistindo esse vídeo hoje. Mas... Então, minha gente. É... Esses são os produtos que eu queria mostrar pra vocês. Que eu comprei na quarentena. É... Mesmo que algumas lojas permaneçam fechadas, né? Porque... Vai ser preciso... Tem... Tem muitas lojas que elas vendem online. E dá pra vocês comprar. E a entrega bem rapidinho. Tá bom? E eu vou deixar bem direitinho quais são as lojas que... Dessas duas lojas que fazem a entrega. E... Vou deixar tudo bem direitinho. Lá na descrição. Então... Depois de assistir esse vídeo. Vocês correm lá na descrição. E vão dar uma olhada. E... Vão lá. Seguem as meninas. Seguem as meninas do Instagram. Né? Da RT Acessórios. E... Eu vou também deixar o Instagram. Da... Da menina dos cílios. Pra vocês seguirem ela. Porque elas também vendem vários produtinhos de maquiagem. Tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. E sigam em casa. Tá bom, gente? Tchau.